Conteúdo bom mesmo, tem que ter ali uns 40% de hater, porque se só tem gente que elogia, dá um. Se só tem hater, é um. Quando junta, não é um mais um igual a dois, é um mais um igual a oito. Por quê? O hater comenta. Aí o cara que discorda do hater, vem e fala pro hater que ele tá errado. Aí o hater vai e responde. Aí um fica respondendo o outro e cria. Aí o TikTok não sabe que aquilo ali é uma discussão ou algo do tipo. Ou qualquer ferramenta de mídia social. O algoritmo pensa, caralho, a galera tá comentando e voltando pra publicação depois. E ó, encaminhando pro outro. Aí quando tem hater na publicação e gente que gosta, o hater encaminha e manda. Olha que escroto. Mentiroso. Aí o cara que gosta fala, manda pro amigo e fala, olha que top. Inspiração. Aí você consegue tudo ali. Hater é massa de manobra, filhote. Te usa eles. Stonks. Stonks. Eles mal sabem, mas a gente usa eles.